Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. Beleza, quem fala com vocês é o Gabriel. E bom, galera, dessa vez tô trazendo aqui pro canal, né, mais um episódio daquela nossa série de escapar da escola, mano. Esse mapa aqui, né, que eu baixei aí, tô trazendo essa série pro canal. E galera, esse aqui vai ser o último episódio, beleza? Vamos estar tentando escapar da escola. Episódio número 4, o último aí dessa nossa minissérie, né? Série bem pequenininha, só 4 episódios, é uma minissérie mesmo. Então vambora aí, tá começando esse episódio aí, número 4, pra gente encerrar a série, beleza? Bom, galera, então, a gente encerrou a série aí no episódio 3. Faz, pra falar a verdade, faz um bom tempo aí que eu não gravei vídeo dessa série, né? O episódio 3 faz um bom tempo que eu gravei. Eu tava até pensando em nem continuar com essa minissérie aqui. Só que eu decidi tá encerrando ela, né? Porque não é muito legal você começar uma série e não terminar, né? Então eu decidi tá encerrando ela, beleza? Só que eu vou fazer de uma forma diferente, né, galera? Eu acho que o mapa veio faltando algumas coisas, né, alguns lugares. Porque eu procurei em todos os episódios aqui no mapa. E como vocês puderam ver, né, nos outros episódios, eu não encontrei aqui 20 esmeraldas, né, galera? Como vocês veem aqui, ó, pra gente conseguir comprar os equipamentos, precisa de 20 esmeraldas. A gente conseguiu só 16, não conseguimos de jeito nenhum 20, né? Tentamos muito conseguir, mas não achamos em lugar nenhum do mapa aí 20 esmeraldas. Então, galera, nossa única alternativa mesmo é estar comprando isso aqui, né? Esse equipamento. Então a gente vai ter que pagar 16 esmeraldas, 3 diamantes e 1 ouro. Espera aí com o nosso vendedor que aceite essa proposta, né? Beleza, galera, então, o que a gente tem que fazer agora? Deixa eu ler as plaquinhas aqui de novo. É, precisa de 20 esmeraldas. Tá, a gente não achou 20 no mapa, né? Então a gente vai pagar outras coisas no lugar, né? Vamos pagar essas poções, esse livro, tudo que a gente tiver aqui a gente vai pagar aí pelos equipamentos, beleza? Isso aí tudo mesmo, ok? Acho que só os equipamentos aqui que a gente vai precisar são esses, né? Beleza, então. Ok, galera, então a gente deu tudo aqui pro vendedor que a gente tinha nessas coisas aqui. Então fica por isso mesmo, né? Acho que dá o valor de 20 esmeraldas, beleza? Esses baús aqui eu já abri, né? Nos outros episódios da série, ó, aquele baú ali. Mas mesmo assim eu vou estar abrindo pra vocês verem que não tem nada, né? Então, galera, agora vou estar indo, é... Fugindo da escola aqui, né? Vamos tentar acabar essa pá. Fazer um buraco aqui no chão, beleza? E pronto, galera. Saímos da escola. Mas eu acho que agora a gente tem que seguir pra cá, ó. É isso. Ainda não terminou o mapa, galera. Ainda não terminou. Agora a gente vai ter que estar vindo pra cá, ó. Beleza. Vamos estar quebrando aqui pra frente. E boa, galerinha. O que a gente tem aqui agora? É, agora vamos ter... Algumas casinhas, né? Mas não vai ter nada aqui. E eu acho que é como se a gente tivesse chegado na nossa casa, né, galera? É... Missão. Acho que a gente tem que encontrar um número 377. Mas eu... Pelo que eu tô vendo aqui, galera, não tem nenhum número aqui na casa, não. É, na frente das casas não tem nenhum número. Mas o que é esse lugar aqui? Isso aí, galera. Então é essa casa aqui, ó. Encontramos a nossa casa, ó. Bonitinha, hein? Bonitinha essa casa aqui. Mas beleza, né? Então, galera. Completamos a nossa missão aí, né? Deixa eu ver o que tem nesses baús. Não vai ter nada, não? Mas tá. Vamos ver aqui no segundo andar se tem alguma coisa. É... O quarto, né? Da pessoa. Parabéns. Você escapou da escola e foi pra sua casa. É, obrigado pela experiência do mapa. Pelo like. Tá pedindo pra seguir ele no TK, né? E deixar o like no mapa. Pra ele criar mais mapas. O criador do mapa aí, né? Pra ver o que tem aqui. Nada. Mas beleza, né, galera? Os baús tão tudo vazios aqui. Mas conseguimos, é... Completar o mapa, galera. Agora eu vou deixar as opiniões aí minhas sobre o mapa, né? Sobre esse mapa aqui de escape da escola. Que eu consegui fazer uma série com ele, galera. Então, tô encerrando a série. Minha opinião sobre o mapa é que eu gostei muito desse mapa, galera. Ele é bem legal pra você tá jogando aí, tentando escapar da escola. É bem top mesmo esse mapinha aqui, galera. Gostei bastante de tá jogando aí nele, né? Fazendo uma série. Espero que vocês tenham gostado também. Minha opinião é muito legal. Achei que o mapa foi muito bom. Bem criado, né? Espero que vocês tenham gostado, então, galera, desse último episódio da nossa minissérie. Deixa o seu like aí, beleza? Se você quiser que eu faça mais séries aí de mapas, é só dizer aí nos comentários, beleza? E dizer o nome do mapa, que eu posso estar tentando trazer aí pro canal. Tamo junto. Se inscrevam-se aí, beleza? Também deixa o like nesse vídeo. Compartilha o canal com seus amigos. Até a próxima. Valeu, falou... E fui! Gente, tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí pra batermos a meta. E também se inscreverem no canal, quem ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Compartilhem o canal com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. E fui! E fui!